Informe a SES O projeto Diálogos do curso de Serviço Social da Faculdade de SES em ação conjunta com o projeto Escola Legal do Tribunal de Justiça de Pernambuco promove atividades socioeducativas e mediação de conflitos nas escolas públicas de Caruaru. Tem muito mais uma perspectiva de intervenção que era de estar contribuindo com a relação e a integração entre escola, família e comunidade. O objetivo maior do projeto é esse, é integrar, oportunizar momentos em que escola, família e comunidade conversem. Em um ano de existência, as ações do Diálogos estão sendo determinantes para a mudança de comportamento dos estudantes. A partir do momento que a SES entrou aqui, eles tiveram essa forma, encontraram esse meio para se socializar. Isso foi uma questão muito importante dentro da escola com a participação da SES. Faculdade de SES, cuidando do presente, construindo o seu futuro.